E esses temas, que são os mais frequentes aqui para nós, e você sabe disso, quem me acompanha a vida inteira sabe que são os que voltam o tempo todo. São os mesmos que Mateus 4 nos diz que estavam presentes na tentação ou nas tentações de Jesus, nessas primeiras tentações que se transformaram em tentações emblemáticas, arquetípicas. Por que são emblemáticas e arquetípicas? Pela recorrência, pelo encontro delas na natureza humana o tempo todo, porque elas fazem parte de uma escala de valores e de significados da qual ninguém foge na humanidade, ninguém, nem você, nem ninguém, nem o expropriado, nem tampouco aquele que tem na mão o que seria o poder de sobrevivência de 65% da população humana. Ninguém escapa disso. Por que que o Elon Musk, um dos homens mais ricos e conhecidos do mundo, quer colocar uma base nas estrelas? Porque ele quer ser o Alexandre, o grande do espaço. Ele não quer nada menos do que isso. O Alexandre foi conquistando aqui por baixo. Em 13 anos, ele chegou à Índia, conquistou todo o norte da África. Que império poderoso! O Elon Musk disse que aqui embaixo não. Aqui embaixo eu estou deixando para a Amazon vender livros, espalhar por aí. Eu estou deixando para o Bill Gates encher a terra de Microsoft. O meu negócio é ser o Alexandre, o grande do espaço.